MÚSICA 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 Oh, sitara, 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 Ninnamunna nenu avara I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do I'm in love with your body It was random as I posted on you on Instagram and people really loved it Tamangaru also tweeted it at you Yeah, 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 he did. He commented and then he tweeted on you Basically, my name is U.S. Do you have friends with Telugu? Do you have friends with each other? Actually, in class, I have a lot of Tamil friends Do you have friends with Telugu? So, are you in Tamil? No, I don't know I don't know I don't know if people speak English Are you in Tamil people? Telugu khashto Will you manage? We don't have friends with you I've been in India We never used to stay I used to just sit there Right now, my time is Okay, no a little before I'll be in the hotel Por que você estava fazendo isso? Eu estava fazendo isso Devegartha, eu acho que você foi parte da U.S. shows também Isso aconteceu depois de minha graduação Devegartha foi a primeira vez, foi a primeira vez Depois de alguns triais, ela foi a primeira vez Então, ela foi a primeira vez Eu me lembro de fazer uma coisa aqui Eu queria fazer uma coisa para fazer uma coisa Eu queria fazer uma coisa aqui Devegar a minha voz E você sabe como o tipo de make-up e as coisas As mulheres... Não sei se eu esperar, não sei se eu não sei. É verdade. O make-up video... é agora unlistido. Eu acho que muitos vídeos que eu vi mostro no meu trabalho. Eu acho que eu tenho feito a fazer o que eu estou fazendo. Eu amo tentar fazer o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. E eu estou fazendo. Eu amo o que eu estou fazendo. Eu assisti Happy Days 30 vezes quando eu estava em high school depois de fazer FIDA Do you remember qualquer qualquer compliment que você recebeu de Gurtin Pairi ou de qualquer guest que você recebeu? O final é que eu saquei meu último eu sou uma das música quando eu saquei todos eu estou a ler muitos esses dias eu sou um 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 Ela é muito importante, ela é um multitasker e eu estou falando sobre o nome dela e eu estou falando sobre o nome dela e ela é Manisha. Hi Manisha. Hi Kamadi. How are you? Good, how are you? I am good. So, vamos conversar com a Thelagua? Ok, sim. Você é uma Thelagua? Sim, sim. É uma Thelagua. É uma Thelagua. É uma Thelagua. Você é uma Thelagua? É uma Thelagua. Você é uma Thelagua? É uma Thelagua. É uma Thelagua. É uma Thelagua. É uma Thelagua. Então, você pode para dar as minhas sonatas, então você pode para dar plano 발ه Vai Warri meetê-la, sãita-os Troca por Deus. Yuhu hi pehlu mein beithe raho Aaj jaanin kizit na karo Aaj jaanin kizit na karo Hai mar jayenge, ham toh lute jayenge Aisi baate ki aana karo Aaj jaanin kizit na karo Aajanin kizit na karo Ni voicelo ho e paata bintna kotta sounding ho sstun ni maanisha Chala roj nu ni nye abzaoje sali Nuu part da starches ni deggarno ni kuda Ma ku kanpu steh ni deggarno ni kuda Ah no E paata paata sare u niqu ne sane ti a song ki osthun May be a song chala sara lho chala popular aih hi Chala mani paaadna sare Like da ni kosam nu separete kemna practice chiestun ta Você pode explorar a sua voz cultura. Você não tem que apresentar a sua música, não tem que praticar isso. Não tem nada. A música que você faz a sua música, você faz a sua música. Eu acho que é a única coisa. Se você faz a sua música, se você faz a sua música, se você faz a sua música, você faz a sua música. Então, se você faz a sua música, eu vou cantar em sua música. Mas eu não tenho a sua música, mas eu não tenho a sua música. Mas eu não tenho a sua música, mas eu não tenho a sua música. Você não tem que fazer isso na U.S. Não tem que fazer isso na U.S. Quando eu era a criança, eu fui para os seus filhos. Então, você acabou de fazer isso na U.S. Até quando eu fui fechando, eu fui para a minha escola. Eu fui para a minha escola, eu fui para a minha escola. Então, você conhece a música? Você conhece a música? Então, você conhece a música? Eu aprendi a música de Karnatia na U.S. Eu aprendi a música de Karnatia na U.S. Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muito, mas eu conheço muito. Eu conheço muito Karnatia na U.S. Eu aprendi a música de Karnatia na U.S. A família também foi conhece. Eu aprendi a música de Karnatia na U.S. Eu aprendi a música de Karnatia na U.S. Eu não aprendi a música, mas eu conheço muito, eu não aprendi a música ainda ou não aprendi a música. se você sair de uma classe de Carnatic? Sim, isso é Então, por isso, você vive aqui, em geral em uma classe de um classe de um classe de uma classe de 5ª, é um classe de uma classe de uma classe de 3ª ou 4ª, no cinema, não é uma classe de uma classe de cinema. As pessoas ficam fascinated com essas coisas, você está a qual? Não, não. Não, 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 não. Eu sou a TV SuperSong E a minha família, minha família, eu assisti Então eu assisti a casa Eu assisti a casa Então eu assisti a música Ela disse que eu assisti Ok Então eu assisti a música e eu falei Que isso é bom E agora eu fui para o YouTube E agora eu fui procurar os filmes E agora eu fui procurar os filmes Eu não sei se você não sabe Eu não sei se você não sabe Mas eu lembro E agora eu fiz o meu episódio E eu fui procurar os filmes E eu fui procurar os filmes E ela me disse que esse filme é bom E então... Quando você conhece os filmes Você tem muitos amigos E tem muitos amigos? Eu tenho muitos amigos Eu tenho muitas pessoas Então você tem que fazer em Tamil? Eu tenho que falar em Tamil Você tem que falar em inglês Amém... Eu poderia ser capaz de entender isso. Mas como eu, os professores de Karnatica são Tamil. Nós temos aqui. E as pessoas que aprendem... Eu a gente tem que aprender que o Karnatica é Tamil. Então, eu aprendi muito sobre o Karnatica. Então, eu tinha também Tamil. Então, há muitas tamilhas em meu vida. Você fala que o Karnatica é uma pessoa que tem no US e o que você quer? Você sabe que você não conhece alguém assim, mas você não conhece alguém assim, você não conhece alguém assim? No, eu não conheço alguém assim. No, eu conheço alguém assim. Eu conheço alguns meus amigos, eu conheço um choqueiro na escola. Mas para isso, você tem que ser capaz de ler Western Notations. Eu nunca aprendi Western Notations. Então, para mim, foi um pouco difícil. Então, eu nunca conheço. E para o choqueiro, você tem que cantar muito em falsetto. E a minha professora do Carnatic, ela não conhece. Porque a professora do Carnatic é falsetto. Então, ela sempre conhece. Então, ela sempre conhece. Eu sempre conheço muitas coisas em escola. Eu não tinha tempo para fazer outras coisas. Então, eu aprendi o Carnatic. Eu não conheço muito. Mas, eu conheço muito tempo. Então, eu conheço muito tempo. Então, eu conheço muito o Carnatic. Quando você viveu em India, você tem que se inscrever em filmes. Então, você tem que cantar em falsetto às vezes. Você tem que cantar no choro, não tem outra opção para você, porque você tem que cantar com todo mundo. Então, você tem que cantar tudo aqui, você tem que cantar tudo aqui? Sim, eu pratico e explorar a minha voz. Eu vejo muitos vídeos de YouTube. Tem que cantar muito bons vídeos de YouTube, como cantar em western, como se transformar de cabeça para a falsa voz. Tem muitas músicas de vocal e exercícios. Você tem que cantar, você tem que cantar, e você tem que melhorar, certo? Então, eu ainda aprendi como fazer um bom trabalho com falsetto, mas eu tenho que. Então, uma coisa aqui, eu acho que eu acho que aqui, most songs são muito alto, então eu tenho que fazer isso. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso. Você tem que fazer isso e me dizer que eu tenho que falar de todas as pessoas. Mas eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que falar, você tem que falar de todas as pessoas que são muito importantes. E ela é só uma coisa única, e que ela não é. E não é? o primeiro episódio. Como eu disse antes, o que eu disse, o que eu disse, o que eu disse? O que você disse? Como você disse no competition? Como você disse? Como você disse? Então, em 2012, em May, em Telugu, em Nova Ia, em Nova Ia, em Minha, em Thena, eu estava na escola, eu não ouvi quando eu estava na escola com meu pai Didier, e eu era para ser um retraóico, em Minha, paga-safe, um minhara, um vídeo de emprestas, em Minha, o dia, Ele nos traz o Seasons para fazer isso. Ele nos traz o Seasons para fazer isso. Ele nos traz o Seasons para fazer isso. Eu conheço o que é. Então ele nos dá para fazer isso. Ele disse que é isso. Você tem que fazer isso. Então você tem que fazer isso no YouTube. Os audícios são no YouTube. Então você tem que post um vídeo no YouTube. Mail a link e outros detalhes. E escolha, filtr e seleção. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Ok. E agora... Eu acho que... Eu não sei... Eu acho que eu realmente amo essa música. Eu ainda lembro... Dormes são hostiles. Mas a gente tem uma música. Então eu deixo. E aí eu deixo. E aí eu deixo. Porque eu deixo. Eu deixo. Porque você tem que ter publicidade. Unfeis para fazer isso. Um mundo que tem, que não entendi. E aí eu deixo. Eu lembro que tem poucos. E aí eu deixo. Eu gostei. Isso também não tem. Tudo não tem a YouTube, eu acho. Isso também tem um ano. Isso é todo segundo minuto. Tem dois minutos. Um dia de pronto até mais tarde. Eu acho que assim. Isso também é. Eu acho que é isso. Isso. Eu gostei. Eu acho que tempo de ouvir. Eu gostaria de dizer que eu realmente gostaria de dizer, mas eu pensei que em geralmente nós podemos switchar o sruthi, podemos mudar e cantar a sruthi e cantar. Não, mas eu acho que essa música foi a ser original, mas eu não posso ter mais de uma voz que depois de cantar a voz, eu sei que é que eu posso dizer, ok, então eu posso Sim, sim, sim. Isso é muito bonito também na sua parte. Então, você pode cantar duas linhas de essa música? Sim. Amatadacha, kalaluvêcha, nalichane, nidala, manasavacha, ninnevalacha, ninnepranchacha. Amatadacha, nao, 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 nao Então, eu acho que não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil, então eu não pensei e depois de uma semana, eu pensei, ok, isso é muito bom Então, um ano depois, eles me mandaram um e-mail, dizendo que você foi seleccionado em 10 dias, o primeiro episódio foi seleccionado Ok No episódio foi que eu gostei O que foi que você fez? O que foi que você fez? O que foi que eu gostei? O que foi que eu gostei? Porque é o início, eu gostei Ameeta, você gostei Ameeta E por que foi que eu gostei? Porque é muito grande e não tem um Eu acho que eu fiz um super singer O que eu fiz um super singer? O que eu fiz um super singer? Eu fiz um super singer pra você Você também tem uma música do YouTube no canal, mas não tem muito tempo de fazer. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Você sabe como você disse. Os meus músicos que eu conheço. Eu pensei, ok, que eu sei. O que eu sei? Eu não sabia então. Até então, eu não sabia. Mas eu tinha que fazer. Ok. Ok. Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Eu gostei. Um. NANU PREMINCHA NANU MATTA KALANEINACHYA PENESTHAM KALAKALAM BRATHI KESTHAM POOVULAYADALO SHABDAM MANAMAN SUKHICHE SE YUDDAM HIKAHOPADE NAHRUDAYAM HIKAHOPADE NAHRUDAYAM PENESTHAM icy PENESTHAM gel BIN BIN SI yi Os filmes estão sendo fechados em US, mas temos que ter um filme no final, o que vocês estão sendo fechados em US? E as filmes são muito novos. Vocês estão sendo fechados em Telugu? Como é que vocês estão fazendo? Nós não podemos sair desse. Eu só estava ficando ali, eu estava pensando, não sei se a gente. Ok, então eu estava sendo fechados. Eu estava sendo fechados em meu coração. Aqui você está no meu coração na competição ou algo assim? Ou seja, você pode falar sobre que eu estou fazendo em Telugu? Você não sabe sobre isso? Depois de ouvir a música, eu falei, ok. Você sabe que eu não sabe o que é o que é o que é o que é. O que é o que é? É o que é o que é? É o que é o que é? Então, eu não sei o que é. E eu não sei o que é. O que é que é? É o que é? Isso é o que eu acho. É que é o que é que eu não sei. Eu me lembro que eu vou fazer o meu melhor que eu tenho aqui Então, eu me lembro de fazer isso e eu vou fazer o meu melhor Eu lembro que eu voltava de volta pra ir embora Eu me lembro de dizer que eu vou fazer o meu melhor Eu não sei quanto vai para o meu melhor Eu não tenho aquela voz que vai ter que me fazer Mas eu vou dar o melhor para cada peça Eu vou fazer o meu melhor para cada peça Então eu me lembro Então, você está com 6 meses? 6 meses 6 meses 1 mês 1 mês Ok, então estamos terminando Mas depois Eu acho que você não conseguiu falar em todos os episódios Não teve nenhum episódio que você fez um pouco mais Tem alguns episódios que eu fiz ok Mas não é mais Mas ok Se eu fosse um pouco mais Eu gostaria de ter que ser bom Exatamente Você vai ter uma grande música Você vai ter um pouco de pressurização 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 Que é um pouco de pressurização Que foi muito difícil para você Para aprender Um, todos os episódios Um, basicamente Foi muito pressurização Porque, também Eu estava trabalhando Eu estava fazendo Full-time internship During a shoot Ok So, Monday through Friday I used to work Eight to five And then I used to come home Learn Then, uh, Friday I used to fly And each episode Was all over the United States So, it wasn't in one location So, you have to fly And, you know, this is really big So, sometimes I used to have Five hour flights To the next location Or, seven hour flights So, Thursday after work I used to fly to the next city And then, Akkara Orchestra rehearsal So, Saturday, Sunday shoot And I used to do And I used to do Directly flight to office Sometimes I used to do Ok So, it was really tough So, uh, and I didn't know the songs And, uh And, uh And, if you see all the episodes I don't have to memorize The lyrics And, uh And, uh And you were very calm Just like Yeah Because you were Focusing Like You were Focusing Like It's like Completely It's like This girl is completely On the song Yeah I was I was My focus was Sing this song Don't mess up too much Like That was my only Mindset I never thought Ok I have to get to the next level Maybe that's why I managed to do well But I didn't have time To think like that Actually I didn't have time To think like that Ok I didn't have time Ok I didn't have time To think like that Ok Do you remember Any particular Compliment I didn't have time I didn't have time From Balugaar And some guests Are you I didn't have time Um Finals After I sang My last song Balugaar In the In the In the Weeks In the And he I was like Oh God What is that What is that Why is he saying It's because He said He didn't expect that I would sing That song like that That I would sing What song was that? It was I didn't expect that I didn't know So That felt really good for me Because I felt like I had to prove something Right? So I felt like Ok I proved myself To some extent Now Like I defied people's Impressions of me So that's always a good thing Correct And Actually I don't know That song Because You were That's really tough song It's easy to Part done Part done Part done Yeah And then That song Rehearsal Did you just Maybe you just Or else Someone used to Come and train you With the songs I was going to Sheen was Sheen was Sheen was You have to sing with him Once And then sing with the orchestra Okay So He I remember This song I have to sing well I am I am I am I am I am E aí, eu queria saber que ele estava no dia 10 pm de noite. Ele disse que ele estava no dia de noite. E aí, só para que ele estava no dia de noite. Eu queria perguntar, ele é muito bom. Ele é um dos melhores pessoas que eu conheço em meu vida. É isso a sua seleção? Não. Não, tudo isso é que eles nos dão, só para a primeira música. Ok, então ele estava no dia de noite. Depois do que ele descanso neste outro lugar. Ok, então por finir, já coisas havia no dia 10 minutos e 1 mês. Mas durante isso estava o curso, mas eu já tinha meu 4ºC. Ok, então ele tinha minha 4ªC. Então ele estava tudo estudado? Sim, mas ela foi a 3ªC. Ok. Então eu estava fazendo um 4ºC, então eu estava fazendo um curso por três meses. Então eu estava fazendo um curso. Você gostou de jogar games? Eu estudiado Electrical Engineering Computer Science em Berkley Ok, então você só fez a parte da universidade? Isso não é Berkley College of Music, isso é UC Berkley, em Califórnia Ok, isso é completamente diferente Isso é a top college em engineering, basicamente, no U.S. Ok Então, é realmente difícil de chegar em Isso é muito difícil de chegar em Berkley? Não, porque eu nunca pensei, eu nunca pensei, eu nunca pensei Eu nunca pensei, eu nunca pensei, eu nunca pensei, eu vou fazer engineering Eu vou fazer engenharia, eu vou fazer engenharia Eu vou fazer em São Francisco, eu vou trabalhar em uma empresa de IT Então, você gostou dessa empresa de IT? Eu não gostei, mas eu pensei, ok Eu não consegui ver nada que eu consegui fazer Eu sempre gostei, mas eu nunca gostei Eu nunca pensava a chance, você não consegui pensar Eu nunca consegui fazer engenharia Eu nunca consegui abordar o que eu fiz Porque a parte da universidade, eu já pensava k new y bookings but I always loved music it's always a thing a passion it put o India culture so like after finishing here yeah so I graduated and I had started my interview process to find a job and of the uncle ma that's never happened there he said why don't you think about going to us cuz I for two eleonei was doing us shows and matter okay because a put telecast starting Eu não queria ficar na minha vida, eu não queria ficar na minha vida. Eu não queria que isso tenha sido tão difícil E eu não queria ter essa desculpa E não queria ter desculpa E não há problema Se não funcionasse aqui Eu teria ido para a minha vida E não teria sido um grande problema É a mesma coisa É uma forma de desculpa Então eu tive uma boa planha Foi um bom para a minha casa Agora, você já fez uma coisa Você não sabe qual é a minha família? Você sabe que você fala aqui? Você sabe que você não sabe o que você está fazendo? Eu não, eu não sei. Eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum, eu não tenho nenhum. Não tem nenhum, eu não sinto em meu família. Sim, eu não sei, você não tem nenhum, mas você não tem que ir com a sua família, você tem que ir com a sua família. A única coisa que eu tive foi que alguns pessoal me conhecia que você tinha que ir com isso. Isso é o que eu tenho. É isso que me levou a essa. Foi o meu door, eu acho. Então, eu acho que é isso. Você nunca foi a primeira vez? Ou eu vim aqui ou vim aqui ou vim aqui? Eu não fui a primeira vez. Eu nunca fui a primeira vez. Eu nunca fui a primeira vez. Mas eu lembro que o meu primeiro recording foi Karthik Radiris. Eu não fui a primeira vez. Ele é o primeiro que me chamou de mim. Ele no meu irmão tinha ouvido. Meu irmão tinha ouvido porque ele finge a ouvido. Meu irmão queria ouvir e ouvir. Porque ele ficava ouvido em mim. Tinha ouvido e ouvido. E assim, eu paro para mim. O que foi quando eu te ouvido? O que foi o primeiro que foi ouvido? Eu só aprendi, ele era muito. Ele era muito foe. Foi um filme que ele estava me ouvindo. Então, chegou seus seus livros? Eu sempre colaborei Sim, eu acho que foi um ano depois Você disse que antes de fazer isso Você começou a fazer isso Sim, sim E depois de fazer isso E depois de fazer isso Você sempre fez isso Você sempre fez isso Eu sempre fez isso Eu sempre fez isso Eu sempre fez isso Eu sempre fiz isso Eu já estava fazendo isso Não até faz isso Eu não faz isso Eu sempre conheci coisas Então eu sempre fez isso O que você fez isso Eu também não fiz isso Eu fiz esse episódio Eu acho que Quando a primeira temporada Eu sempre ia feia Eu também fiz isso Eu também, eu tinha antes Eu tentei que eu era tão importante Então, se eu puder fazer uma coisa, eu vou cantar a coragem mais. Porque você aprende muito, você faz conexões. E quando você faz uma coragem no studio, você nunca vai saber. Se alguém é importante, eu vou cantar e eles vão ouvir sua voz. Você já fez uma coragem de quatro anos. Então, isso é como eu consegui fazer uma coragem de coragem. Então, é muito importante a coragem de coragem. Porque você sempre quer fazer uma coragem de coragem, você precisa falar sobre essa coragem? Quer dizer que você faz uma coragem de coragem? Quer dizer, isso é o que você faz? Ou seja, a coragem de coragem de coragem? Saturday Night Fever... Saturday Night Fever... E aí, é completamente diferente. Você sabe que... Você pode fazer uma coragem de coragem no Brasil, e que precisa fixe isso. Porque quando o dia de sábado, o dia de sábado, o dia de sábado foi imediatamente a minha local. Então, há uma variante variante. Então, se você quiser fixar isso, se você quiser explorar isso, se você quiser fazer isso, se você quiser ver a mindset. Primeiro, Devigartha, você foi parte da U.S. shows, não é? So, that happened after my graduation. So, during my... Basica, paadu-ta-tega jaru-ta-napto. The Dallas episode, Oka-Uncle, he owns a radio channel there. Okay. His name is Tiru-Uncle. Tiru-Nal-Ready-Garu. Okay. And he knew me from there, 2013. Okay. And he was a producer of Devi-Garu's shows in the US. Okay, okay. So, around January 2014, he called me asking, I need some help with the show, writing some press meets and emailing certain people. I just need some help. Will you help me? Like a part-time internship. So, I was like, yeah, sure, I'll help you. I know him from then. So, then the time came for the tour. So, then he called me for... He said, okay, Santa Clara... One show was in Santa Clara. I grew up in Santa Clara in California. So, I was five minutes away from the venue. He said, it was Friday before the show. He said, they'll go over some things that you can help with. They needed a show or not. You need some help, right? Definitely, you need some help. So, I went with that. I was like, okay, like, I just went to help. And then he's like, okay, Devi-Garu and I didn't know I was going to meet him. And then he's like, ah, Devi-Garu, this is Manisha. She sings. First day, part of the show, not that I was, I came to help. He said, she's going to help. But she also, she's actually a singer. He's like, oh, cool. And aim to allow any instructions. Basically, I was a coordinator between the sound engineer, Devi-Garu, and the singers and the dancers. Because these shows were done in a grand scale. Exactly. So, it wasn't like a regular. So, singers are like a room, and sound engineer are like a. So, it was like a big production, right? So, I was a point of contact for all of these people during the show. Okay. So, I had two walkie-talkies, and I've never done anything like that before, but first time, so I, and you loved it? And then, I didn't love it, but it was a very good experience. It was very, it's high pressure. Because our time, because Devi-Garu, like, a song is not heard, but audience, he'll change. Based on how they're reacting, the pulse of the audience. He'll change. So, I'll change. So, I'll change, and it's like a complete high-pressure situation. But it was very good. So, that's what I went to go do the first day. I was like, okay, sorry. And I told him, okay, experience, but I'll try my best in Japan. Then, rehearsal, so, Devi-Garu, since he knows I sing, he said, do you want to come listen to the rehearsal? So, I obviously, as a singer, you want to watch the rehearsal. Yeah. So, I went and sat that back door, then they were singing, singing. Then, randomly, he turned around, he gave me the mic. He said, sing whatever you want. I mean, I said, I was like, shoot, I did not prepare for this. I didn't think I was going to meet you. And then, I was like, okay, and I stood up, and he said, I sang, I sang that first, and then I sang Mate. I think that's part of Mate. He asked, he was like, okay, like, try singing, like, put more volume into this. He was like, as if, like, take your voice, like, take your voice, like, talk to me. Whatever. It was good though. And he was like, he liked my voice since then, actually. So, that's why he called me for R.A.R.A. Okay, but, he had a lot of time, like, to sing for him. And then, he said, because there are so many singers here. Yeah. I mean, I know that, that's the routine, right? You go around, give them demos. But, at times, Manik Telli, someone may suggest us, like, aamai song ki baamon. Yeah. And, when someone is like, aamai song ki baamon, yeah, that's how I got my songs so far. Like, suggestions only. But, I know, that's, that's how you should do, give demos. Eh, I've never given anyone my demo. I don't even have a demo, actually. Okay, so, like, songs, like, I'll send, but I don't have, like, a proper demo or anything. I don't know. I, I don't know. I, I, I wasn't able to bring myself to go asking for some reason. I, I thought, you know, like, if I deserve it, it'll come to me, which is kind of naive, actually. It's a naive approach. And, you have to be more patient. Maybe if I asked I would have gotten some songs earlier. I'm not sure. But I don't know. I wasn't able to do that. I couldn't do it. And sing Arre. Sure, yeah. I couldn't do it. 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 This song, generally, Devigartha is the first time. The first time recording experience. Basically, he makes everyone feel so comfortable. And then, a single singer has complete freedom. Like, I can't do it. Yeah. It was awesome. Well, also, I already know him. So I wasn't scared as in like, oh, I'm meeting a big person. But I was scared. So, but Devigartha, I wasn't scared like that. But I was like, okay, since I know him too, I have to do a good job. I have to do a good job. But he was just like, basically, at the beginning, he like, asked me to sing the first two lines. So, different modulations. So, he'd be like, and then he'd be like, and then, or like, make it a little husky now. So, after a couple of trials, so then, that was it. Okay. He was just like, okay, sing the song in this. And then all he said was, wherever you want, add any variations you want, improvise wherever you want. That particular improvisation was yours? Yeah, yeah, yeah. So, he said, wherever you want, add any classical thing, add any improvisation you want. If it's not good, I'll tell you, but you can do whatever you want. Okay. And then, that was the song. And then, the thing he was most particular about, actually more than expression and all, was lyrics. the most important he gave to the lyrics. Yes, I, um, uh, 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 like, it was unclear. So, now flight, 11, like, I had to leave by 10. So, next day, he called me, and he's made me, he had me sing, re-sing that line. Just, and, uh, for 10 minutes, before I left for my flight. I brought my suitcase, everything, and, and, like, he's very, very particular about the lyrics. So, I was really impressed with that. I was like, I, I didn't know that actually. Okay. I mean, I knew that he plays as important, but I didn't know that was the most important thing for him. that was very respectable, you know. Correct. and, and our song, it's a craze. Yeah, yeah, yeah. I think, have you ever expected that at least? No. Actually, even when I sing. It's like a nice love song. when I, when I sing it, I was like, this song is so nice. I was just like, okay, I didn't think like, no, after, after that. After that too, uh, when they listened, like, I remember Sagar Garu was like, this song is really good. Sagar Garu has a very good knack of, uh, figuring out which songs will be hit songs, which he's very good at that. Okay. Yeah. So he was like, this song I'm telling you will be great for you. Like, and, and KP Garu, he's, he's a programmer. He, he also said, he was like, this song is really great for you. And, so, I mean, it turned out to be a great song. So, I mean, a hit song and stuff. never, ever expected, that, Manisharma Gar ki. Yeah, yeah, yeah. You know, beginning stage lo, Anta Prada cinema no, Anta Manji song, and back to back. And it was Mani Gang di, come back movie adhi. Exactly. I, yeah, I'm very lucky in that. I got to sing, and Kira Mani Gang kuda. Yes. So, I'm very lucky that I've got, this early on, you know, I'm still like, up and coming. So, for so many big people. True. Very lucky. But, Mani Gang di, I was singing chorus for Sagar Garu. His son. Yeah, okay. So, then, a solo chorus bit, and it was for Saturday Night Fever. It was a, yeah, 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 yeah. So, I went to sing that. And it was like, a 20 minute recording. And after one week, they called me, I was like, oh, hello. And then, he's like, Kalsanu. And he's like, I didn't hear the song yet. I repeated after him. He said, okay, take this. He was there for most of the take actually. Okay. And I was so scared. You've got a question, maybe, you know, maybe, you know, 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 that's a good thing. you know, I mean, you know, I don't know. I don't know. I mean, I don't know. Because even during, I'm like, even during power. I'm like, I used to be so scared of my teacher. I used to be so scared of my bhaiatanatyam teacher. I have that fear of, I have that fear. And, actually, I'm like, Eu queria que eu gostar de um livro que eu gostaria, né? Mas eu queria que você... Eu queria que eu... Eu queria que você não se preocupe. Não, mas eu queria que eu gostaria de fazer. Então ele tinha me cantar. E ele foi lá para o resto da parte. E então o resto da parte da parte de Narendra. Ele sangu a duet. Ele foi lá para o resto da parte da parte. Então ele fez parte da parte de todos os pontos. Não, não, he didn't get mad at me, I was lucky, I don't know, what do you want to call it, but he never got mad at me, he never yelled at me or like that, he was actually very nice, that fear, because he's such a big person and people say and stuff, but he's actually not like that, or at least with me he wasn't like that, he was very chill about it all, but he does change, he changed the notes four times, and you have to grasp it immediately, or else he'll get mad, you have to grasp, and it's not just learning to change the notes, so he doesn't give you time to practice, you know, there's no time to practice, but on the spot he changed the notes four times, So he changed the notes, he said, okay sing like this, and then take, there's no practice or anything, so that he did, you have to be on your toes, you have to be, your mind has to be completely there, you can't get distracted, focus on it, yeah. Okay, yeah. No, akada etla nehe, notes raaskun niha, a song, ante, a cheptun apto, or else no? First song, ichhin apto, I brought the notes actually, so raaskun niha. So you actually write the notes? Not for everything, but for this song, time ichsh anako. No, I'm like, general ga kuda, notes raya lihe ante, you have to have the knowledge, like, swaragnanam important. Oh no no, for me notes raya lihe ante, kuncham time verhter, akshada. So if I have time already? You try to, make it. If I, I try to practice it, when I'm at recording, but the thing is, recording lo, amjare ta ve ante, if you don't know how to do it fast, if you don't know how to do it fast, you should be a srinila, kaudhe, srinila, kaudhe, illa the best-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to-to. Eles não vão esperar para você. Você sabe que você não vai ficar rápido. Então, você não vai ficar rápido. Você não vai ficar muito rápido. Então, quando eu tenho tempo, quando eu tenho tempo, eu vou ficar muito rápido. Eu posso, mas eu vou ficar mais tempo. Então, eu vou praticar como fazer mais rápido. Isso é o processo. Tem duas língas de FIBO. Ok. Ainda de radu che se dão. Pote a pesita. This is... This is... Saturday Night FIBA Da-da-da-da-da. Saturday Night FIBA Da-da-da-da-da. Saturday Night FIBA Da-da-da-da-da-da. Saturday Night FIBA Super! Super! E agora, a gente tem que fazer um vídeo para fazer um vídeo, como você sabe, o tipo de make-up e o tipo, como as mulheres... Como você sabe, não é isso? É isso mesmo! A make-up video... é agora unlistido. Mas... Eu gosto de fazer isso. Eu amo a minha roupa. Na 9ª classe, eu costumava coadir com a roupa. Eu costumava fazer uma roupa de roupa de roupa. Na 9ª classe, eu descobriva a roupa. Eu costumava a roupa. Eu gostava de usar essa roupa. Eu sempre fui uma mulher. Eu costumava ver vídeos de YouTube. Eu sempre gostava de saber aqui. Mas eu sempre gostava de saber. Eu fiz isso para fazer. Na verdade, eu fiz isso. Eu queria fazer um vídeo. Eu queria aprender a fazer uma vídeo. Então, essa foi uma coisa mais fácil para filmar. Eu fiz outro vídeo. Eu fiz um outro vídeo. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo. Eu fiz um vídeo de minha xuxa. É um vídeo de novo. Eu fiz um vídeo de novo. mas eu não sei se eu vou mostrar, mas agora eu quero praticar video editing e meus amigos lá em U.S., eu queria mostrar como foi feito e tudo isso, então eu quero fazer isso. Ok, agora eu estou falando sobre as apps que você não usa no Facebook, você está fazendo mashups e tudo isso, e então, no ano ano, ano ano, ano ano, ano ano, ano ano, ano ano, Você lançou a 2016 MASHUP, que foi completado, e isso realmente foi muito bem, certo? Porque é uma nova ideia. Essa ideia é uma ideia. Essa foi minha ideia. Ok. Então, eu assisti na primeira semana de December. Na minha colega, Kuntamandi, eles fizeram a 2016 MASHUP de 5 SONGS. Eles fizeram a cappella style. Então, eu fiz 5 membros. Então, eu assisti na video. Então, eu pensei, ok. Eu não queria fazer a cappella. E eu queria ter as muitas músicas. As possivel. As possivel. Hits em 2016. Então, eu fiz uma ideia. Da dia a chandan marata. Então, eu escrevi 75 Eく不知道 como. In 2016, eu não sei como. Eu liguei com a música da Raskoni. Eu colando Karthik. Eu realmente amo esse músico. Ele tem muito taste em músicos. Então, eu colo Karthik. E, eu tenho essa ideia. Eu posso falar sobre isso. Então, eu conheço. Então, eu me encontrei. Em seguidamente, eu encontrei uma coisa programada. Ok. Ele tem um estúdio E ele falou que não era mais fácil Eu não sabia se ele seria interessado Ele falou que ele tinha um programa Super! Então, nós trouxemos 75 músicos para 24 músicos E aí E aí Então, eu encontrei Hadeesh Nagaraj Ele é um filme de vídeo Então, eu encontrei ele para o vídeo E então, 10 dias depois Então, foi uma ideia que eu tive Era de fato de ver a um filme Fazer um filme Porque eu estava esperando um filme Mas eu queria vir uma visão Porque é para um filme E para um filme de forma Então, é um filme tão rápido Eu também não consegui ser um filme Não quis dizer que eu não quero fazer Quando eu estava nessa música Eu terrificamente Tem um filme fator uma forma E assim, eu não quis dizer Que eu era especial Sim, 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 sim. E depois da vez você estiver com a música e os dois interesses para você saber que você não está gravando muito de água? Eu também digo no. mas então, eu acho que em julio, eu tinha muitas pessoas que me messaged, então eu respondi e então, eles disseram, ok, eu tenho esse rol, e eu disse, eu sou um cantor, eu vim aqui para o purpose de cantor, eu não tenho nenhum pensamento de cantor, mas eles disseram, então eles disseram, eu vou tentar o audition, então eu fui e eu falei, ok, eu amo tentar new things, new experiences, então eu falei, ok, eu vou tentar o audition, eu vou tentar e eu conheço, eu amo, eu amo, eu assisti, eu assisti, eu assisti, eu assisti, eu assisti happy days, like 30 times when I was back in high school, so, and the people were very nice, so if I like a project, if I like the people, the energy of the people, I'll do it, if it's a new experience, so then I went and I did the audition, it was an interesting experience, I was like, life so much, really, and then they said there was this role, and they convinced me to do it, and I told them, like, I don't want to, I will prioritize my recordings, so, so it was, then they gave importance to my recordings, actually, even recent, they like, waited for, they scheduled around the recording, and stuff like that, they're very flexible about that, very good people there, so, ok, so yeah, 10 days total, and I will shoot, ok, so it's a very small role, so how was that acting experience for you, it was really fun, actually, it wasn't bad, maybe it's because my role was very small, I didn't, I didn't have that much pressure, ok, um, I had few lines, so, um, but, uh, it was very, I think it was interesting, like, to see how it works, so, like, they'll, they used to be like, ok, uh, I used to, like, sit behind, I used to, like, monitor it, I used to sit behind and watch, ok, because I, I just wanted to see, you know, first time, that particular experience, ah, movie shoot, so, I used to watch, like, when the, the fake rain, there used to be, most of the shoot, ok, and they wanted it to be a rainy, like, ok, so we had the fake rain coming, and, like, everything, every little thing, it was so interesting for me, like, it's a, like, experience, like, I, I really enjoyed myself, so, ok, it was very fun, but, super, ah, before we wind up, I just want to know, whether, if you're acting, like, you're in the multi phases, you, you learn dance, you, you are a singer, yeah, and then, singing is, anytime, your first preference, and the priority, yeah, yeah, if you're comfortable, and then, munchy rolls, or, ah, the particular thing, the importance in the end day, would you do that? I won't say, I can't say no right now, because, see, I know what I'm doing now, and I'm always trying to be a better singer, so, like, that's, yeah, I'm learning from Srinidaka, ok, so, and I've been learning for over a year, like, so, I'm constantly trying to better myself, this is what I learned, right, this is my art form, I know nothing about acting, because they, they, the opportunity came to me, and it was a good opportunity, and it's with good people, so, I, I was like, if it's not obstructing my singing, then why say no to it, so, that, that was my reasoning, and, you know, so, but, I don't know anything about it, and, but they had the confidence in me, so, I was like, okay, if you, if you think I can do it, then, fine, but, I do, that's a whole, after watch-, after doing Frida, I have a whole new appreciation for movies, like, every single member, a crew member, and the kind of character, and the scene, and the time, there will be three hours, and, oh, and then, it'll take three hours Há uma cena que eu tinha sido muito diferente por todos os outros. Isso é uma arte diferente. Eu não sei muito sobre isso. Eu não sei, agora, que não sei o que aconteceu. Eu não sei que eu não sei, mas que eu refusar mais. Mas eu sei que agora, meu foco é agora e agora é a música. Ok. First, Ande, what is your parents' reaction after your songs and the films? They love it. My dad, Chinna Prinshi, he loves music. So both of my parents, so they are really happy. They, Ala Re Ala O Chinaptu, my dad had come. So we went to the theaters to watch and he was so, they were really, they're very happy to hear my voice in the theater and stuff. They love it. They're very happy about that. Yeah. Super. And so, you are the one person who always comes up with new ideas and you explore different things. So, yeah. I mean, see, I have to become an independent music artist and I have to become an independent and whenever I have a good idea and I have people who can help me achieve that idea. If you look at all the videos I've done, they're not like consistent. Exactly. They're not like, okay, one month, come on, like release. Yeah. I don't, I can't do that actually. Yeah. 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 So there's more expectation. So now I'm like, I have to think of something great now. So there's more pressure. So that's why, I mean, I think of ideas all the time, which is why Instagram, because I think about it, but it has to be at that level. So I have that pressure. So that's why at least ideas, that's why I always put it on Instagram. Super. But you are a musician definitely. I have a singer in the room and you can't sing it. Yeah. And the composers. Yeah. And the composers. Alla, you are a composer who you really want to sing at least, you can sing a song and you can sing a composer every and another. Obviously. Did you expect anything different obviously. Yeah. That's the answer. I know. Obviously. Yeah. Super. Finally, all the best Manisha. Thank you. You are like one of my favorite singers and one of my favorite voices I can say. So you should do good. And then. Thank you. As I said earlier, you have so many songs in your list. I've been lucky to have even sung for Manigarh, Kirawanigarh, Tevigarh, Anukarh. Exactly. Not many people can say that. Not many people can say that. Especially with the competition. Yes. So I'm very lucky that I've gotten this. Yeah. Before we wind up, I want you to sing any song. Maybe you'll probably add a song. Yeah, we'll do that. Any song? Okay. Ok, um... Come and I'll follow my lead Come, come and I'll follow my lead Oh, sitara, 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 oh sitara Prema panchuko de maesara Oh, sitara, 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 oh sitara Ninna munna nenu avara I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do I'm in love with your body I posted on Instagram and people really loved it And I also tweeted it Yeah, 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 he did He commented and then he tweeted Yes So I was like, I was like happy about that Super, all the best Manisha, thank you Thank you for joining me Thank you Kaumadi for a chill interview Good luck to all of your interviews You've been doing such a good job too Thank you so much Yeah Yeah Hi everyone, Andar Ki Namaskaram This is Manisha Yirabatani Do watch my exclusive interview with Kaumadi On Melodies and Memories Please do subscribe to the iDream channel I was like, happy to get used to it Bye Legenda Adriana Zanotto